Quem ganhou foi o Sporting. Nunca te esqueças disso. Este prêmio quem ganhou foi o Sporting. Com o conceito Portugal Eu Sou, a Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e a Associação de Treinadores de Futebol, realizou-se mais uma gala das Quinas de Ouro. O local escolhido foi o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e onde o Sporting esteve representado e foi agraciado com vários prémios, entre os quais a equipa de futsal. É sempre especial porque representa conquistas, representa coisas boas que nós fizemos ao longo da época, representa um título inédito, e é inédito porque foi depois de termos vencido três vezes, ou seja, este foi o quarto, foi tetra, e este tetra representa muito, porque batemos mais um recorde, fizemos algo que nunca ninguém tinha conseguido alcançar, temos conseguido ao longo dos tempos bater alguns, temos conseguido ao longo dos tempos fazer coisas muito bonitas para o Sporting, e este troféu e estas Quinas de Ouro, que representam exatamente não só este título, mas para mim representam o conseguir ficar na história do futsal português, porque fomos os únicos, até agora, que conseguimos ser tetra campeões. Era bom sinal, era sinal que o Sporting continuava a conquistar, continuava a ter títulos, continuava a fazer coisas bem feitas, a conseguir troféus, isso era bom sinal, mas uma coisa de cada vez. Agora, pensar naquilo que vem a seguir, temos ainda jogos na Liga para fazer antes da Ronda de Elite, depois da Ronda de Elite, temos ainda muito para conseguir, muito para lutar, muitas dificuldades para ultrapassar daqui até ao fim. Com a presença do presidente do Sporting, Frederico Varandas, vários elementos da equipa principal de futebol e futsal, os Leões receberam vários prémios, entre os quais o clube como entidade formadora, a equipa de futsal pelo inédito tetra campeonato, e João Matos pelas mais de 200 internacionalizações pela seleção de futsal. João Matos, que está a duas presenças na seleção das Quinas, de se tornar o mais internacional de sempre. Em primeiro lugar, é um orgulho tremendo receber pela terceira vez uma distinção da Federação pelos 200 jogos. Hoje, eu não estava nada à espera, e para quem me viu apanhado um pouco de surpresa, mas é, para já, um motivo de grande orgulho. Depois, é motivo de... É muito trabalho, é um agradecimento a colegas, a treinadores, a dirigentes. É um processo, foram 200 jogos, foi desde 2008, a representar Portugal. Como dizeste bem, faltam dois jogos para atingir também outra meta muito bonita, mas isto é o significado de muito trabalho, de muita resiliência, de muita persistência, de muita aprendizagem, mas não posso esquecer de todos aqueles que contribuíram para este caminho. Desde a minha família, desde os meus companheiros de equipa, daqueles que passaram por tantos anos de Sporting, de seleção, treinadores, dirigentes, o meu recurso, enquanto atleta de formação, também faz muita marca, deixa uma marca muito grande naquilo que é o meu percurso até hoje na Federação. Como prémios individuais, eu não faço essas promessas como o Cristiano. Aquilo que eu venho alimentando nos últimos anos, com a ambição, com aquilo tudo que tenho dentro de um balneário, seja equipa técnica, seja companheiros de compromisso, de dedicação, a promessa é batalhar por os cinco títulos que temos este ano pela frente. Esse é o nosso grande objetivo. Fizemos estar o ano passado com Tetra, queremos fazer um Penta, até lá há muito trabalho para fazer, temos supertaças, temos taças, temos champions pela frente, faço as champions ainda. Agora, aquilo que eu desejo muito é muita ambição, muita dedicação pelos troféus que temos pela frente, e para o ano, se continuar a representar o Sporting Clube de Portugal, ambicionar individualmente ir a mais um europeu, mas ainda tenho uma fase de qualificação do europeu pela frente, à qual eu acredito, e por isso as minhas palavras, que Portugal vai estar no próximo europeu, mas a minha promessa é trabalho árduo, trabalho diário, com muita dedicação, com muito esforço, com muita dedicação, e foco no próximo jogo. Essa é a minha promessa. Referir ainda que Cristiano Ronaldo, jogador formado no Sporting, recebeu o prémio Quinas de Platina, o mais alto galardão atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol.